Então tá aí galera, mais uma luta aí das quartas finais do GT contra o Predator Predador Então vamos que vamos né Vamos ver aí ó Predador Creio eu que eu acho que foi o Predador que pegou o Ken, o GT e o Bison, porque o GT jogou de Bison da outra partida né É isso mesmo, é isso mesmo O GT Inferno de Bison e o Predator, Predator de Ken Ó, briga de soquinho ali Nossa, pegou no bico de sapato do Bison ali Nossa, boa, tirou no chute forte ali, mas o GT calteirou Ó, boa Muito bom o Hadouken X aí, mas agora o GT Puxa Ó, defendeu bem Ó, o perigo, nossa, quase hein Deu ultra na hora exata o GT, velho 1x0 aí pro GT, hein Acho que se o GT quisesse dar ultra aquela hora quando ele acertou o soco médio no ar ali, dava pra fazer isso Mas também a chance de errar era grande Sei lá né, velho, um ômega muda muita coisa Então é melhor não arriscar às vezes Ó, o GT tá só no... Ó, boa Nossa senhora, mas tirou legal ali Ó, bateu no bico de sapato do Ken agora o Bison Nossa, pisou como se fosse uma barata em cima do Ken Esse golpe do Bison, um com life, dá desgrama, hein Puta que pariu Ai meu Deus, ó o perigo, ó Ó, soltou o X aí, o Predator Atenção Olho no lance Nooo Meu Deus, cara Cara, não sei se o GT tava pensando em fazer isso ou esse cross foi muito cagado, velho Puta que pariu, velho Ó, boa Tirou o voador aí Mas alterou o zoom, ó O Predator tá jogando bem Boa, acertou os dois Hadoukis aí Nossa Nossa Nossa, boa Acertou o Tatsumaki Só tem que tomar cuidado com esse Bison do GT aí Que é bem, bem chato Nossa, mas passou raspando Aquele Hadoukis Ó, aí, outro cross Cross fudido do Bison aí Puta que pariu Nossa Nossa Oh, meu Deus Ah Caralho, eu fiquei tenso aqui achando que o Predator ia emendar um ultra no GT, cara Então tá aí, galera 3x0 pro GT Os dois jogaram muito bem O Predator jogou muito bem contra o GT, né Então, bom, vou ver o que eles têm a falar aqui Alô, 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 alô Oi, tá me ouvindo? Aí O Predador, acho que o Predador não tem O Predador não tem micro O Predador não tem micro não, né Vai ficar sem falar, então Bom, GG pra ele BJ pra ele, né Bom jogo BJ Ele jogou bem, jogou bem contra o Tully ali Mas o Bison, acho que Desacorçoou a mente do cara Nossa, aquele cross no finalzinho ali Foi muito troll, né Puta que eu parei Ah não, Pajeli Ele tem essa vantagem aí de Dá pra fazer um cross ou não, né Daí se o cara acha que vai ser cross Pode ser que não seja, e vice-inverso Sim, sim Bom, é Pelo que eu tô vendo, então A luta das semifinais vai ser uma luta de cross, né Porque Na luta Na luta do Correia contra o Tyrant Correia ganhou e ele joga de blanco E ele também é o Zé do cross também Ah, eu vi a luta dele ali Vai ser complicado Vai ser uma luta foda Entre você e o Correia Mas Enfim, vou finalizar aqui então O Predador não tem micro Ele Ele só tem a dizer GGT Inferno Então galera, é isso aí 3x0 pro Jequiti Então é nus Valeu, falows E Até a próxima luta Fui Tchau Tchau Tchau